Você partiu pensando que partia o meu ser Eu disse adeus, já vou, sem saber do meu querer Foi partindo e destruindo, pouco a pouco O grande amor que eu guardava pra você Pois é, então Você sentiu que eu sofria Mas não quis amenizar Me disse adeus, na ilusão De me fazer te procurar Foi pensando que isso tudo Ainda trouxesse o sonho De volta o amor Que eu guardava pra você Pois é, então Pode chorar, pode sofrer Pode dizer que não vai dar Que não vai ser pra nunca mais Felicidade já passou Você sentiu que eu sofria Mas não quis amenizar Me disse adeus, na ilusão De me fazer te procurar Foi pensando que isso tudo Ainda trouxesse o sonho Ainda trouxesse De volta o amor Que eu guardava pra você Pois é, então Pois é, então Pode chorar, pode sofrer Pode dizer que não vai dar Que não vai ser pra nunca mais Felicidade já passou Felicidade já passou Tinha que ser 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 Bom pra você Bom para mim Bom pra nós dois Que não vai dar Que não vai ser Pra nunca mais Felicidade já passou Tinha que ser Tinha que ser Tinha que ser